Assim, vá. Que letra é esta? UIS OINC UIS OINC Vá, agora aqui QUE QUE não, aqui Que letra que ela está? EU EU, boa T T A Mãe ajuda-te, tá? U N 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 Sim, então como é que é? É U N N N N N M M Uma Agora K U DE Boa O que é que quer dizer isso? Depois a mãe já diz, já te ajuda a fazer CU CUR CUR DE rosa boa ré ré a vi rá d boa, pode ser, vá, e aqui que quem é a minha mãe boa, agora a minha vai-te ler oink, oink eu tenho uma cauda, cor de rosa, revirada quem é a minha mãe? como? não sei, vamos descobrir o resto da história? aqui aqui está aqui, dois filhotes aqui pois é, tem muitos filhotes vamos, vamos contar o resto da história a minha mãe é a pôr 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 sim, podes dizer, pôr não estás a chamar nomes a ninguém isso que não é que que letras é que lá estão? um e e um um e e um u então como é que se diz? eu eu sou só só não como é que se diz o oi u? s o oi u ou Agora sim, com S, fica? Sou. Sou, boa. Sou. U. Fé. Fé. Fí. Vá, mais. Olha, toma atenção. Fí. U. Ló. Ló. Té. Boa. Me. Não é me. Vou ter que falar. Ah, Dila. Dela, não é Dila. Agora tu. A minha mãe é a porca. Eu sou o filhote dela. Agora aqui. Isto é o quê? Uma águia? Deve ser uma águia. Vamos ver aqui. Não, isto é o som da? Da? Então? XI. 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 Boa. U. U não. Qual letra é que lá está? U. Não, qual letra é que lá está? Qual é a letra? Au. Não é au. Qual letra é que lá está? Qual letra é aquela? É a letra? Mó. Ó. Ó. Não. Este é o L. L. Ó. E a. Olha. C. Não é C. É es. Estas. 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 Vá. T. Não. Não é T. Que letra é que lá está? T. Não. Que letra é esta? É a do pai. É o pai. T. Não. Como é que tu escreves pai? P. E uma. E um. I. Ok. Então, isto é a letra? Que letra é aquela? É a letra do pai. Como é que a letra é esta? É a letra? P. P. É isso mesmo. Então, como é que fica? P. P. O outro é que tem duas pernas. Tem duas pernas. Penas. Boa. Que letra é? A. A. D. Não. O meu A. Má. Ré. Lá. Lás. 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 Que letra é aquela? Pá. Não é pá. Que letra é aquela? P. Não. Olha. Olha a boca da mãe. Olha. Eu estou a fazer o quê? A morder a língua. Então, é o? P. Não é P. A mãe está a morder a língua. T. T. Boa. E ali? É que assim estás com o nariz muito feio. Assim, o nariz que coisa. Como é que é? É o? A. A. Boa. Então, como é que fica o T e o A? Fica? A. Não. O T com o A fica? Cão. Não. Fica? C e o A fica? Tão. Tão. Boa. Agora, o meu A? Má. Ki. Não é Ki. Essa é um C um bocado malandro. É o S. Lê-se S. Mãe, este nós dizemos. Não, este é que lê-se Si. Si. Mas vamos dizer é o que é. Mas aqui é malandro. Aqui é o que engana, filha. Ele é malandro. Ele aqui está a nos enganar. Mas nós dizemos Ki. Mas aqui é um Si. Nós dizemos Ki. Vá. Agora, diz o que a mãe está a dizer. Vá. Si. Mã. Mã. Não. Mã. Si. As. Macios. Macias. Vá. Agora. Macias. Penas. Vá. Aqui. Penas. Não é penas. O que é que está aqui escrito assim? Que. Né? Que. Fica quem. Quem é a minha mãe? Agora sou eu a ler, né? Chique, chique. Olha estas penas amarelas. Tão macias. Quem é a minha mãe? Mãe, onde eu acertar em cheio? Acertarás quase todas em cheio. Estás a ler muito bem, filha. Calma, calma. Isto é o quê? Vamos ver o que é que é isso? Olha. Parece mais um pássaro. Deve ser, vá. Uma galinha? Sim, vá. Aqui. É. Minha mãe é a galinha. Boa. É o. Só o. Um. Ti. Não. É do pai. Isso, vá. Quando ele vai? Pi. Pim. Ni. Vá. Pim. O que é pime? Pinha. Não. Agora que ele está aqui? É o T e o A. Como é que se diz? T. T. I. Nho. Boa. Pintainho. A minha mãe é a galinha. Eu sou um pintainho. E agora aqui. Isto é o quê? Uma. É uma ovelha. Será que é uma ovelha? Vamos ver. Mê. U. Ai. Mariana, agora deixa aqui esta coisa. Vá. U. Vá. Estás ali bem. U. Não é. U. Mê. U. Isso. Té. Não é té. É a letra do pai. Vá. Mariana, vá lá. Não é té. Como é que escreves pai? É com um... Um... P. Então, vá. Sim. Pelo. Pelo é. Pelo é. Es. T. Es. Vá. Es. T. P. S. Ah. Macio. Não é macio. Ó Maria, olha para aqui. Olha, toma atenção. A mamãe não ajuda. Vá. Es. P. P. Agora, com dois X fica S. Olha para aqui, filha. O que é? Es. Su. Não é espelos. Es. P. Su. Não inventes palavras. Estás a ler bem, amor. Vá. Vá. Aqui. Que outra é? Vá. E. Em. Em. Rua. 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 Boa. Que. Quem? Quem é? A. Minha. Mãe. Agora é a mãe vai ler. Mãe. O meu pelo é. Tu não queres que a mãe te diga? Andaste mais. Não. Isto também não é. É aqui. Não. Quem é? O que é a minha mãe? Ah, espera aí. Está aqui. Estamos a andar de mais páginas. Espera aí. Assim. Aqui. A. Minha mãe. É a. Veia. O. Veia. Olha para a mãe. Olha. O. Veia. Agora diz tu. O. Veia. Não é oveia. O. Veia. O. Veia. Vá. Agora aqui. O. Veia. Sim. O. É um. Sim. Só um. Cor. Cor. Deiro. Cordeiro. Boa. Está bom. Isto é um boi? É parecido. Vamos ver. Boi, boi, boi. Não é boi. Que letra que lá está? O. O me. E o? O. Então como é que se diz? Mu, mu, mu. Não é mu, mu, mu. 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 Sim. Agora. Ah, aqui tem uma palavra que eu gosto muito. Então vá. Vá, filha. Vá lá. É eu. Eu. Vivo. Vivo. Boa. Do. Num. Mesmo. Gra. 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 Não, olha para a mãe. Olha. Gra. 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 Grande. Não é grande. Grande. Não, filha. Fica. Olha. Não consigo. Consegues sim. Tu consegues tudo. Grande. Assim. Grande. Grande. Grade. Grade. Granulado. Gradunado. Granulado. Granulado. Ó. Vá. Grande. E outra palavra. Pra. 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 Dá prato. 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 Prata. 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 Prato. Ai. Vai. Pardo. Pardo. Prato. Quer dizer. Verde. 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 Que. Quem. Quem é a minha mãe. Já. Queres que a mãe diz que está aqui escrito? Para tu perceberes? Eu vivo num grande pardo verde. Quem é a minha mãe? Minha mãe. Minha mãe é a boi. Não é boi. O boi não é mãe. Sim, 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 sim. Diz lá quem é a mãe do... Vaca. Vaca. E aqui? É o... Sou o... Vite... 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 Não é vitulão. O pai chegou. Espera. Já vai. Estás quase a acabar. Olha aqui. Não. Estou quase a ser. Mariana. O pai já vem. Mariana. Mariana, calma. Calma. Mariana, fica aqui. O pai já vem. Mariana. Estás a acabar, filha. Oh, my God. Anda cá, filha. Mariana. Mariana, anda cá. Estás mesmo a acabar, amor. Por favor, filha. Anda cá. Mariana. Vai estragar a tua mala, filha. Oito. Está bem. Só os dedos. Está aí a navalidade, isto? Ah, está. Oito ou seis. Olha, anda lá. Estás mesmo a acabar a história, filha. Ah, ok. Tens-te concentrar nisto. Senão não dá, amor. Olha, porque estás a ler tão bem. Vá, anda lá, vá. Aqui. O meu banco dá uma. Então não abanes o banco. O banco não está nada a abanar. Vá. Vamos lá. Como é que se diz agora aqui? Né. Né, sim. Quando? Quando que eu... Eu... Sim. Vou... Não é cres... Crescer... Sim. Sou... Não. Vou... Vou... Ter... Ter... Um... Uma... Bar... Barco... Não é barco. Bar... 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 Lê o que está lá escrito. Bar... Bar... Bar, que é o B e o I. É bar... Bar... Ki. Não é barqui. É o B e o I. Olha. Bi. Bar... Bi. Bi. Chá. Não é só chá. Acaba no A. A. Como é que tu dizes o... Aquilo que a mãe às vezes faz que é água com coisas, depois a gente adianta um pouquinho de açúcar, é o... Chá. Chá. Então vá. Abaixo da mãe. Bar... Bar... Não é barcos. Bye. Bar... Bye. Bar... Bi... Chá. Boa. Então... Vá, pois a mãe ajuda-te a ler o resto. Ah, já sei esta parte. Já sei até aqui. Então como é que é? Deixa. Não, não. Não. Então vá. Consegues, vá. Claro. Que... Quem é a minha mãe? Ok. A minha mãe é a... Cabra... Cabra. Boa. É. O... Sou um... Cabito. Boa. E agora este? Não. Está quase a acabar. Olha, só falta esta vez. Olha, vês? Não. Só falta esta página. Não. Esta aqui vai trazer uma pergunta a ti. Não. Vai, vai. Vá. É. O. Sou um. Cavalo. Cavalo. Não. Potro. 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 Diz tu. Potro. Não é porto. Potro. Porto. Po. Potro. Tu. Potro. Porto. É. Ia. Ia. Quem é? Não. Ia. 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 Sim. Continua. Minha mãe é... Cu. U. Uma. É. Cu. É cu. É gu. É gu. Então, o que é que fala escrito? É gu. A. Boa. É gu. Agora. Quem? Quem é a minha? Não. Ah, quem é a minha? Não. Quem é a minha? Não. Quem é a minha? O que é que está aqui escrito? Tô. Não é tô. É o. Cu. O teu. Tu. Mãe. Agora vou ler. Eu sou potro. E a minha mãe é uma égua. Quem é a tua mãe? Agora tu vai ler isto tudo. Amém, vale tudo para ti, para tu perceberes, está bem?